e aí pessoal tudo bem com vocês é o seguinte quero mostrar pra vocês aqui o meu som caseiro que eu mesmo fiz tudo aqui foi montado por mim desde a caixa até a montagem ligação tudo foi o que fiz e esse meu som aqui ele possui 4 jbl tr6 que são falantes triaxial de três vias alto-falante muito bom de altíssima qualidade de 6 polegadas possui 4 tr6 possui um bomber slim subwoofer de 8 polegadas o mobile slim de 8 polegadas 200 rms bate muito muito forte muito resistente muito potente muito bom e o módulo que eu estou usando aqui vou mostrar pra vocês é um módulo tl taramps tl 1500 que é um módulo de três canais dois canais são para alto-falantes um canal por sub então eu liguei os dois alto-falante de três vias né triaxial em dois canais e o canal do sub eu liguei aí o bomber slim de 200 rms 8 polegadas e é um som muito bom muito limpo mesmo que já esteja aí na na potência né do amplificador 200 rms do bomber slim então batendo aí seria bom se eu deixasse mais potência sobrante fosse um módulo mais forte né para alimentar e o sub você os 400 rms seria muito bom mas os 200 rms aqui esse canal aqui do sub proporciona ele toca o bomber slim tranquilamente muito bom não distorce né claro que não pode aumentar lá mas é muito bom que o som fica top e com esses dois com esses quatro alto-falantes aí de três dias ficou muito bom som lembrando também que ele possui o bass booster né ajuste do grave na freqüência de 50 hertz eu acho você pode aumentar aqui o os db na freqüência vai de 0 db a 10 db então é muito top vou botar ele para tocar para vocês aí e lembrando que está sendo alimentado é por uma fonte chaveado de 30 amperes né 30 amperes uma fonte chaveado coloquei também uma placa mp3 a caixa não ficou muito bem feita não é porque não tinha material bacana tinha tupia tico tico quebrou então não tinha muito material falta mais recursos para fazer uma caixa mais decente mais em questão de estética não está tão bonita mas questão assim de qualidade de som ficou top eu vou botar para tocar para vocês aqui vocês vão ver porque ficou muito bom foi de altíssima qualidade aí eu vou botar para vocês tocar e vocês verem aqui tá minha bróis motinha minha matinha né bróis e que dá o som eu vou botar uma música aqui eu vou botar uma música para vocês verem aqui lembrando que a potência vou botar umépica que vai me unfinished não é que não canste nenhum owner me . 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